Mais uma mágica com você aqui, com quatro cartinhas, vários desenhos diferentes, ok? Veja as cartas aí, dê uma olhada nas cartas primeiro, por favor. Veja que não tem nada marcado, nada combinado, são todos diferentes. E são coisas das redes sociais, né? Emoji, emoji, emojis, emojis, cada um diz uma maneira diferente. Então, é uma mágica bem atualizada, né? Deu o seguinte, escolha qualquer carta que você quiser aí, escolha qualquer uma dessas aí. Bota aqui na mesa, escolha qualquer uma. Pode ficar com a carta aí, escolha a carta, se você quiser. Essa aí mesmo? Dei. Ok. Descarta aí, as outras. Pode pegar, quer outra? Essa aqui mesmo. Essa aqui mesmo. Tranquilo. Agora escolha qualquer desenho dessa daí, escolha. Qualquer um? Pode me falar não, pode escolher, mostra ali pra câmera, pega e aponta assim, ó. Aponta ali pra câmera lá. Qual que você quer? Pode encostar lá mais. Pronto. Escolheu? Escolhi. Só você sabe, né? Eu não sei mais. Aqui, ó. Os desenhos diferentes. Pode ficar. Bota a carta. Fica com a carta aí. Pronto. Agora eu vou te mostrar aqui, ó. A imagem aqui de um tablet com vários desenhos que contêm nas cartinhas os mesmos desenhos aqui, né? Emoji, emotion, qualquer desses aqui. Está vendo que são diferentes? O que você vai fazer? Eu tenho aqui quatro câmeras. Eu tenho aqui, ó. Detector aqui de emoji. Ele vai achar aquele emoji que você escolheu na carta. Você vai colocar aqui. São quatro câmeras, né? Vamos supor que ele está... Qualquer uma das câmeras você coloca. Está nessa câmera. O seu aqui, ó. Aqui, assim, assim. Nessa direção, nessa, você coloca aqui, ó. Onde você achou que está. Você encontrou? Pode colocar aí. Qualquer uma das câmeras que você quiser. Pronto. Essa câmera... Câmera... Essa aqui. Vou fazer aqui a leitura bem rápida aqui. Você veio pra cá chateado hoje. Chateado. Você poderia ter escolhido qualquer outra. Você não está doente sem você que você não está. Triste, pensativo, com fome, né? Com muito dinheiro, apaixonado, doente. Mas você está com raiva. Você escolheu esse aqui? Foi esse mesmo? Você poderia ter escolhido qualquer outra. Ok? Pois é. Esse aqui é o... Mais um mágico de mentalismo, ó. Fácil de fazer. Aqui, ó. Não precisa reiniciar nada. Já está pronto pra começar de novo. Pode fazer quantas vezes quiser que vai dar certo. Não precisa reiniciar nada. E aí E aí